O troféu já está na Serrinha. Em noite de gala em São Paulo, o presidente João Bosco Luz e o capitão Amaral receberam, das mãos do presidente da Federação Goiana, André Pita, o troféu de campeão brasileiro 2012. E já pensando na próxima temporada, a diretoria busca reforços. Dificuldade atual? Salários altos de vários jogadores. Com isso, de olho na base. Ricardo Leão, auxiliar do técnico Enderson Moreira, estará em Leme, interior paulista, observando o sub-18 na Taça São Paulo. Também pela necessidade, já que no próximo Goianão, obrigatório quatro jogadores até 22 anos entre os 18 relacionados. Nós precisamos utilizar essa Taça São Paulo como a última observação, a observação final desses atletas, para que eles possam, a partir do momento que nós terminarmos a nossa participação na Taça São Paulo, que pode ser no dia 25 de janeiro, eles já automaticamente voltem à equipe principal e sejam utilizados. Então isso é ótimo, é uma situação muito interessante, que o Marcelo Segurado já nos passou, que o Ricardo vai estar nos acompanhando lá. E vai ser muito bom, porque o que o atleta quer é isso, ele quer ser visto. Ele quer ser visto, pode ter certeza que esses dois jogos que nós fizemos no Serra Dourada foram os dois melhores do ano para os nossos atletas, porque ali nós vimos realmente que eles querem ser vistos, em jogos grandes que eles crescem, e isso foi muito importante para a gente.